E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou o Ederson Winner e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do smartphone Samsung Galaxy M15 5G você vai ver como configurar um bloqueio de tela por senha aqui nesse smartphone ao configurar um bloqueio de tela por senha, toda vez que você bloquear o celular quando você for desbloquear e arrastar para cima, ele vai solicitar uma senha que pode ser composta por letras e números, então fica aí uma senha bem mais segura para configurar você faz assim, clica para cima, vai no app config, pode procurar ele aqui encontrou, você vai descer nas informações, vai descendo, vai descendo até ele encontrar a tela de bloqueio e ele vai sempre mostrar qual é o tipo de bloqueio de tela, nesse caso não tem nenhum então eu clico para cima e lá em cima vão tipos de bloqueio de tela, posso clicar em cima vai aparecer outras opções aqui disponíveis, outras opções vão aparecer aqui lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, eu faço a sua inscrição aí e deixe o sininho ativado, quando você receber a notificação aí você vai receber a notificação de outros vídeos e temos vídeos diários aqui no canal, o que você pode fazer no caso é o seguinte escolher a opção senha, está na segurança alta e você toca em cima tocou ele diz para que você lembrar dessa senha, que se você esquecer você tem que restaurar o telefone então essa é uma camada de segurança e você tem aí que sempre lembrar ele diz que a senha deve conter pelo menos 4 caracteres, incluindo ao menos uma letra então pode ser no mínimo 4 caracteres só de números, tem que ter letras então eu vou colocar a senha chamada teste nota aqui que eu marquei para ver a senha, teste 1600 aqui letras e números, em teste, letra maiúscula, clico aqui para gravar e vou aqui colocar ela de novo se eu bater a senha errada ele não grava, então tem que colocar a senha certinha, teste 1600 com T maiúsculo, clico em ok a senha estando certa, ele vai chegar nas notificações da tela de bloqueio perguntando se você quer aí configurar ou não aí as notificações da tela de bloqueio, eu particularmente não gosto dessa função, não gosto de ele se ativado, deixo desativado, clico em concluído mas aqui você pode escolher, aqui então se eu bloquear agora, olha o que vai acontecer, vou bloquear, vou desbloquear e é para clicar aqui para cima quando eu toco ele aparece essa opção de inserir a senha, se eu colocar a senha, vou colocar a senha aqui, teste 4567 ele não desbloqueia, nada acontece, beleza, vou clicar agora para marcar a senha e vou colocar a senha certinha então vamos colocar a senha, teste 1600, coloquei, está marcado para colocar no ok se eu desmarcar assim, fica só as bolinhas ali e agora eu posso clicar em ok para ver se ele vai deixar clico em ok e prontinho, tenho acesso ao meu smartphone, tenho acesso ao Android, acabei de aumentar a segurança de acesso nele não sai do vídeo sem antes conferir na tela a indicação de outros vídeos e também a nossa playlist com dicas, truques, funções e recursos continue assistindo os vídeos do canal e até a próxima!